Hoje encontrei você Falei do meu amor Mas você nem se importou E às vezes penso em te esquecer Mas como se eu só quero você Só quero você Fico a te esperar Mesmo quando sei que você não vem Não adianta sonhar Estar nos braços de outro alguém Fico a te esperar Mesmo quando sei que você não vem Não adianta sonhar Estar nos braços de outro alguém Hoje esperei te encontrar E meu coração Não consegui falar de amor Então fiz esta canção Pra sempre Lembrar de você Lembrar de você Fico a te esperar Mesmo quando sei que você não vem Não adianta sonhar Estar nos braços de outro alguém Fico a te esperar Mesmo quando sei que você não vem Não adianta sonhar Não adianta sonhar Estar nos braços de outro alguém Fico a te esperar Não adianta sonhar Não adianta sonhar Não adianta sonhar Não adianta sonhar M CONTEZE MAM